... do André Hernandes, mexe na bola, o time do São Paulo, começando para você que gosta do Campeonato Brasileiro, as emoções de São Paulo e Guarari. Rodrigo Soto também por lá. Jean para a cobrança, meia altura. Bola sobrou para o Richardson, fãs dela, jogada de pé esquerdo, uma bunda para a defesaça do Douglas. Que linda a jogada do Richardson. A jogada linda do Richardson, aplicou um chapéu para cima do Alphodini, pé esquerdo, e a grande defesa do Douglas. Casimiro, toca a bola por dentro para o Marlos, fez a quinta, chama o espaço, pé direito. Goal do São Paulo! Marlos, número 16, a marca dos 14 minutos, a alegria do torcedor do São Paulo. Um bolão, Marlos fez a finta no zagueiro, de pé direito, por todos os ângulos, que bola do Casimiro para o Marlos. De garoto para garoto, o Marlos de pé direito, venceu o primeiro zagueiro, que era o Ayuso, um drible bonito de pé esquerdo, com o pé direito, vencendo o goleiro do Douglas. E o São Paulo, o Marlos primeiro do Moroni, Marlos, um, São Paulo, zero, Guarani. Guarani agradece para o time do Guarani, puxa o contra-ataque, já dá a bola por dentro, para o Guarani, Guarani pé direito, o Rogério fechou o ângulo, o Baiano soltou a bola, tá fora, no ótimo trabalho do Rogério Ceni. Vamos ver, o Guarani fechou o ângulo do Rogério Ceni, você lembra, que tem um desviozinho do Rogério, você lembra que você curtiu a bola, o Rogério fechou bem o ângulo do toque do Rogério. Um golão para o Marlos, do outro lado o Lucas, do outro lado o Lucas, Marlos arriscou, para fora, o Lucas estava sozinho, o Marlos preferiu tentar fazer o segundo dele no jogo. Que jogão, primeira jogada do Guarani, cara a cara com o Rogério, o Rogério fez aquela defesa, aquele alto, ele é o crucifixo, ele sai, para ali, a joelha, a bola explodiu no peito dele, acabou sendo para o esquenteio, que impediu o gol do Guarani. E aí, no contra-ataque, o São Paulo saiu na cara do goleiro também, o Marlos, mas o Marlos foi fome em mim. Tem bola para a área, o Reinaldo, o árbitro marca pênalti, no finalzinho desse primeiro tempo, na marca dos 45 minutos. O Marcelo aparecendo de Souza, pegou pênalti do Miranda, em cima do Baiano. O lançamento partiu da esquerda, você vê ali o Baiano caído, o árbitro pegou a falta do Miranda, falta dentro da área, é pênalti, e é pênalti para o Guarani. De pé direito, partiu, Baiano e o Rogério, Baiano correu, o Matheus, gol do Guarani! Baiano, número 8, fechou o distintivo, ofereceu o gol para a torcida, você vê de novo, Baiano de pé direito, o Rogério Sene acertou o canto, mas a bola passou embaixo do Rogério Sene, por todos os ângulos, para você curtir o gol do Baiano, o gol do empate do Guarani, um Guarani, um São Paulo, Baiano! Azemiro, o usamento é puro baixo, a bola sobrou, chute, a bola vai para fora, quem bateu foi o Lucas, diga, Luiz Adelar, olha, o Ricardo Oliveira, o jogador mais de área, o jogador é o time dele, quando ele vem, o jogador é a bola, ele foi na área, é um jogador inteligente, o Fernando era nítido, que ele se machucou ali na metade, no primeiro tempo, e o José Láspera, então, o presidente, tanto que o povo participou, então, acho que o São Paulo ganha, ganha em movimentação, ganha em poder de finalização, se mandou o Lucas, um pouco mais atrás, Jorge Wagner, pé esquerdo, e escuta o gol, o gol, mas fez a defesa, a bola foi, pegadinha de fundo, o Jorge Wagner, bateu, o terceiro jogador, o Jorge Wagner, e o Marcos chamou, a atenção do Marcos, você viu ali na imagem, Lucas, Jorge Wagner, encostou, o pé esquerdo, uma bola, vai embora, se levanta, Jorge Wagner, e agora, o São Paulo muda, 16, Marcos, o Português, no primeiro tempo, as 12 minutos, vai embora, 25, Dagoberto, Dagoberto tem uma história, curiosa no São Paulo, né? Agora, o desvio do Vichas, é um torto, vai embora, 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 gol, Ricardo Oliveira, o atacante do São Paulo, número 99, a marca dos 18 minutos, desse segundo tempo, na sorte, do rebote, do atacante, você vê de novo, Jorge Wagner, o troque do Vichas, o dagoberto, explodiu do travessão, no rebote, meio sem jeito, gol de artilheiro, gol de Ricardo Oliveira, por todos os ângulos, pra você curtir, Dagoberto explodiu do travessão, e o toque de joelho, um pouquinho de canela, do Ricardo Oliveira, número 99, 99, veio ali, agradecer o dagoberto, foi lá, pulou a placa de publicidade, sem problemas, comemorou com o torcedor, recebeu o abraço do Bosco, dá o Roberto, que bolão, que bolão, por Ricardo Oliveira, pé direito, e o defesa, todas, olha o Roberto, impressionante, como o casilheiro, se multiplica em câmara, estava na esquerda, dando combate, espiritualmente, aqui o lance, o Oliveira tentando, um toque, mas cobriu o Douglas, Márcio Careca, bola pra área, quem corta é o Alex, vem, rebote, Mário Lúcio Cantori, pé esquerdo, quem bateu foi o Giovanni, número 17, acabou de entrar no jogo, a bola vai embora, só superfc, aqui você tem mais vantagens, me policiei aqui, consegui a transmissão toda, vamos falar, vamos ver esse ataque do time do Guarali, um chute, o Rogério Senni trabalhando, quem bateu foi o Giovanni, para a defesa do Rogério, me policiei, não chamei o Lucas, hoje de Marcelino, e tentou, e tentou, e tentou, o rato da goberta da bola, e o Casimiro tinha tudo, para fazer o gol dele, o banco do São Paulo, fica desesperado, para a final do jogo, o Xavier, tem a missão, passando o Alex, e a fita, Marcelo, o aparecido de Souza, os jogadores do São Paulo, comemoram, o São Paulo, vence mais uma,